Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica. 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 Se eu fosse presente, eu iria passar Quando você me ver, parei do meu lado O senhor é livre, o senhor é livre, o senhor é livre Ainda falando da política, o que você acha das eleições de Salvador que você acompanha mais perto? Eu tive a oportunidade também de tocar no trio da vitória de SM Neto, fui convidado por ele Então, cara, eu acho que foi o reflexo do trabalho que ele vem fazendo em Salvador 75% das urnas, numa cidade como Salvador, com milhões de habitantes, milhões de votantes, digamos assim Milhões de eleitores, realmente é um reflexo do trabalho As pessoas estão cansadas de serem ganadas Eu fiquei impressionado com o que o Vale do Jaquilissá, por exemplo, renovou tudo E os prefeitos são todos novos Acho que a Bahia, mais da metade da Bahia se renovou É a esperança do povo brasileiro em mudar, em renovar Em tirar o estereótipo dos políticos corruptos para políticos que pensam na população Eu vou continuar com o Brasil Eu vou continuar com o Brasil, me dá meu bebê Eu vou continuar com o Brasil, me dá meu bebê Eu vou continuar com o Brasil, me dá meu bebê Eu não tenho dinheiro para pagar para o show Então assim, isso é ruim para todo mundo Realmente, eu não sou um cara que gosta de falar de política Mas nesse momento de felicidade, eu quero falar isso É da esperança Parabéns a vocês de laje aí Mil, se mostrou, sou uma pessoa muito bacana Eu queria agradecer pelo convite Eu ainda estava fazendo a festa da vitória dele aqui Eu ainda estava fazendo a festa da vitória dele Vamos falar do que você realmente conhece, que é a área musical, é claro Fala do seu novo trabalho, vai estar gravando o DVD CD Agora, CD CD A partir do mês que vem ainda Então, aproximadamente um mês, vai ter busca nova aí no mercado É, na verdade assim, a gente gravou um DVD em 2014 E demoramos a lançar, só lançamos em abril desse ano Acabou que a gente, foi muita correria, eu estive doente Passei o mês entre julho e agosto Fiquei internado, tive um problema, peguei uma virose muito brava Apesar de não aparecer, eu perdi 10 quilos A gente, quando está muito gordo, perde 10 quilos Parece que só perdeu 2, né Mas, foi bom que eu parei Cuidei de mim, cuidei de minha família Estou retomando aos pouquinhos o trabalho A gente vai gravar um CD novo Que domingo agora, volta aos ensaios Junto com o Tiano Daniel Vieira e o Tiano Espanhol Em Salvador A Sexta do Gordinho continua, a gente fazia toda sexta-feira lá em Salvador No Zen E os sábados a gente fica rodando na cidade da Bahia Sergipe, vamos pra São Paulo agora, Rio de Janeiro Divulgando o DVD ainda E aí eu vou gravar um CD do show Um CD ao vivo, com repertório novo Num ensaio, junto com o Tiano Espanhol E vou gravar 3 músicas novas Que a gente vai trabalhar uma dessas 3 músicas E já vai deixar a música pronta pra trabalhar também Depois do Carnaval E a terceira música me acabou Que eu já tô rimando, a gente fazendo amor O cego lá não vai se ligar ou tá trocando Se fosse lidação, nosso amor seria inalto O cego lá não vai voltar pra cima pra cantar pra mim E a chupra tudo levanta E essa maldade foi sofrer e o coração não aguenta Desses e duas, eu me foda Eu não vou ligar a gruta da sucenda vida Eu sou um próprio desejo E essa maldade foi sofrer e o coração não aguenta Desses e duas, eu me foda Eu não vou ligar a gruta da sucenda Falando de Carnaval, só para encerrar É cedo ainda pra falar Mas o que tem em mente aí pra o Carnaval? Vai subir no trio? Qual o trio? Qual a avenida você vai despedir? Então, a prefeitura de Salvador no ano passado me presenteou Com um convite pra fazer o arrastão Fiz o arrastão na quarta-feira de cinza, chamei o canário E chamei a vingadora também pra participarem junto comigo do arrastão Esse ano eu vou fazer o arrastão mais uma vez Mas os convidados aí vão chegar mais próximo ao Carnaval A gente fala sobre os convidados do arrastão A gente vai fazer um dia de arrastão na quarta-feira de cinza A gente faz um dia na Pipoca do Gordinho, que é na Barra Ondina Esse ano, inédito, vamos ter a Pipoca do Gordinho na Avenida 7 Na Renan de São Pedro A galera aqui me abraçou, de braços abertos Com muito carinho, queria mandar um beijo A galera que frequenta o Carnaval Que vai lá pra Avenida 7, foi um calor humano, muito bacana Esse ano vai ter lá É claro, não posso deixar de estar lá E esse ano então vai ter a Pipoca do Gordinho Tanto na Barra Ondina, quanto na Avenida 7 No Campo Grande E a gente vai tocar nos camarotes Eu só posso ainda, com o trato assinado só tem um Mas já tá em negociação Os principais camarotes Mas com o trato assinado só o camarote do Pida Domingo de Carnaval, com o camarote do Pida Já tá com o trato assinado O resto já tá em negociação Eu sou troco o meu bebê Que essa balada me trouxe o fim O coração não aguenta Desse jeito, o nosso cérebro desmonta Cada dose, cada quando desce um centavista Eu sou troco o meu bebê Que essa balada me trouxe o fim O coração não aguenta Que esse jeito, o nosso cérebro desmonta Cada dose, cada quando desce um centavista Aí se derrambeta Obrigado, portanto, Daniel Vieira. Mais uma vez, fala contigo, é sempre bom. Falar de música, como sempre, que é referência ao sertanejo aqui da Bahia. Boa sorte sempre, viu? Obrigado a vocês aí pelo acompanhamento. Vocês divulgam o nosso trabalho. Sem vocês, nós não somos nada. Obrigado à Rede Criativa. Obrigado a todos vocês da imprensa. O local, vocês sabem que eu sou apaixonado pela região, né? Santo Antônio, Laje, São Miguel, Amargosa. Eu sou apaixonado por essa região aqui. Tenho muitos amigos aqui. Um beijo para todos vocês. Espero voltar em breve. Dois? Meu Deus, euBIO. Meu Deus. O nosso santo bateu, agora a sua vida sou eu, do carreiro a descer, eu não quis desligar.